Fala aí pessoal, Giovandro Barros aqui direto do estúdio da indústria da música para mais um vídeo aí para vocês. A gente que está inserido nesse mercado do music business, ou seja, a gente que vive da música ou tem negócios voltados para a música, ou gostaria, você que gostaria de viver de algo relacionado à música, que a gente chama nesse music business aí, a gente precisa entender de alguns conceitos, a gente precisa saber, não só ter conhecimentos, mas habilidades, atitudes, fazer algumas coisas para nos tornar em algum momento pequenos empresários do mundo musical, seja você que tem uma banda, um DJ, um produtor musical, enfim, a gente vai precisar se transformar no empreendedor, no empresário para entender desse mercado e poder tirar dele o nosso sustento, senão a gente vai ser só músico ou um produtor e o dinheiro não vai vir e as coisas não vão acontecer. Nesse vídeo eu queria falar para vocês de um conceito muito interessante, que eu trago também lá do Iopex para cá, o Iopex é a minha outra empresa, para quem não sabe, eu trabalho com mentoria consultiva para quem está abrindo empresa e para empresários também, que querem melhorar as performances dos seus negócios, e um conceito que a gente fala lá, que é muito importante, é do caçador versus agricultor. Então, me acompanhe até o final desse vídeo, que ele pode ser bastante interessante aí para você. Então, vamos lá pessoal, direto ao ponto, vamos falar hoje sobre o conceito do caçador e do agricultor. Eu tenho aqui a minha colinha, um consultor americano chamado Martin Zwilling, que ele escreveu um livro alguns anos atrás chamado Do You Have What It Takes to Be an Entrepreneur? Ou seja, você tem o talento necessário para ser o empreendedor. E nesse livro, além de diversos temas que ele fala, a história se baseia na relação entre dois tipos de ambientes ou dois tipos de pessoas que são empresários, né? E que tem essa relação de empreendedores aí, que uma coisa também é diferente da outra, né? Não necessariamente o empresário é um bom empreendedor, ou quem é empreendedor também vai necessariamente ser empresário, se eu posso falar num próximo vídeo aqui para vocês. Mas ele fala do conceito dos caçadores e dos agricultores. E eu gostaria que você refletisse aí qual dos dois perfis você tem mais e qual dos dois perfis você deveria usar em alguns momentos da sua vida para poder fazer cada vez mais negócio. Ele fala uma coisa bastante interessante, né? Os caçadores são pessoas que têm um perfil mais empreendedor. São pessoas, o próprio nome já diz, que vão mais à luta, que vão à caça, que procuram mais, que se dão mais para aquilo, sem necessariamente precisarem ser puxados, demandados por alguém. São pessoas que estão mais à frente de algumas coisas, que não esperam para fazer as coisas acontecer e têm algumas habilidades mais de caça, ou seja, de ir e não querer, muitas vezes, receber. São pessoas que querem somente mais para elas, além, ao invés de querer dar um pouco também, fazer uma troca, vamos dizer assim. São muitas vezes pessoas que isso não tem certo nem errado, nenhum perfil é bom, nenhum outro é ruim, mas a gente tem que entender, para que a gente saiba fazer bons negócios, tem uma palavra muito importante que é network, que é extremamente válida para os dias de hoje, para você que é músico, produtor, musical, para você que quer vencer nesse mercado da música, você vai precisar ter um bom network, você vai precisar ter uma excelente rede de relacionamentos se você quiser chegar com o seu produto, com o seu serviço, com a sua atuação, onde você deseja. Então, o caçador é aquela pessoa que, o próprio nome já diz, que vai à caça por si só e muitas vezes quer caçar e se alimentar rapidamente para satisfazer as próprias necessidades. No mundo do negócio, um caçador é aquele empresário, aquela pessoa que muitas vezes ele quer só para ele, ou ele acaba se isolando um pouco, trabalhando um pouco mais isolado, porque ele acha que ele faz as coisas certas, ele muitas vezes não precisa de ninguém, ele consegue tocar a vida aí sozinho, sem depender de outras pessoas para fazer as coisas, ele se relaciona geralmente um pouco menos com as pessoas, e isso tem um prejuízo. Ser o tempo inteiro caçador nos impossibilita de fazer bons networks. Por quê? A gente deixa de ter uma boa rede de relacionamento achando que a gente não vai precisar das pessoas, ou que as pessoas podem nos atrasar, não fazer da forma como a gente falou. Caçadores dentro de empresas são pessoas que não conseguem delegar, que querem fazer somente da forma dela, que acham que se ela delegar para outra pessoa, a outra pessoa não vai fazer da forma como ela quer. Como eu disse, não tem perfil nem certo nem errado, mas você precisa saber se você tem esse perfil para que você trabalhe o outro perfil, que é o perfil do agricultor. O perfil do agricultor, a própria palavra já diz, caçador é aquele que vai a caça e quer comer a caça logo, porque ele quer se satisfazer. O agricultor não tem como ele fazer isso. O agricultor planta, ele espera um tempo, ele vai plantar e vai, vamos dizer, arar o seu terreno, vai regar a sua planta, e com o tempo ele vai colher o fruto. Ele sabe que existe uma curva de tempo e resultado que ele vai colher os resultados no mais longo prazo, no médio para o longo prazo, e ele não está pensando no imediatismo. Porque se ele pensar em ser muito imediatista, com certeza ele não vai colher os resultados. Porque ele não vai ter, você não consegue plantar um fruto ou um legume, uma verdura, no perfil do agricultor, e ela nascer para ontem. Ela vai levar, mesmo que seja algo rápido, ela vai levar alguns dias, algumas semanas, para nascer, para dar frutos e para que ele consiga colher. Então, o agricultor, ele se opõe, é algo um pouquinho diferente do que o caçador, ele vai ser uma pessoa que ele vai plantar mais, ele vai se relacionar mais, ele vai esperar mais, ele vai dar mais para a terra, para tudo aquilo que ele quer colher, do que aquilo que ele vai se satisfazer aí num curto ou médio prazo. Então, para que você reflita se o seu perfil é um perfil agricultor ou um perfil caçador, faça essa relação na sua vida. Pense no seu network, nas pessoas que você mais se relaciona, e como está o seu mundo agora. A gente tem aquele ditado, nós somos a média das 10 pessoas com quem a gente anda. Pega aí as 10 pessoas com quem você mais convive. Essas pessoas são bem-sucedidas? Essas pessoas estão trazendo coisas novas para você? Essas pessoas são boas em relacionar com outras pessoas, para que essa rede de relacionamento de vocês todos possam servir de algo para vocês mesmos? Geralmente, a gente se relaciona mais com família e com amigos muito específicos no nosso dia a dia. Não que a gente deva sair desse meio, mas se você quiser tornar a sua vida um negócio de verdade, a sua carreira, trabalhando num home studio, você vai precisar sair do seu mundinho diversas horas e ter um bom network. Ou seja, colocar a cara para fora, ter uma boa rede de relacionamento e ser também agricultor. Pensar que relacionamento tem muito a ver com cultivar e não apenas com caçar. Se você ficar caçando o tempo inteiro e não quiser dar para os outros algo, muito improvavelmente você vai receber algo em troca. Então, faça esse exame de consciência aí, reflita muito bem se você está sendo um bom agricultor ou se você está sendo apenas caçador. Porque os resultados, eles vêm. A gente fala aqui na indústria da música, a gente faz algumas reuniões aqui, traz algumas pessoas, faz entrevista e também lá no Iopex acontece da mesma forma. Existem pessoas que querem ter resultado no curto ou no médio prazo, mas que não plantaram o suficiente com as outras para que as outras confiem nela. Eu vou fazer daqui a pouquinho um outro vídeo falando sobre o conceito do VCR. Eu vou explicar mais para frente o que é isso. Estou lendo aqui a minha listinha dos próximos vídeos que eu vou fazer para vocês. Esse é um conceito muito importante porque completa esse conceito do agricultor e caçador que eu vejo muita gente no mercado da música praticando as duas coisas. Existem momentos que você tem que ir à luta, que você tem que ser caçador, que você tem que tirar a bunda da cadeira e fazer as coisas acontecerem, porque senão elas não vão acontecer para você. Se a gente está começando um estúdio ou algo assim, a gente precisa ser muito caçador. A gente precisa ir de encontro a quem vai vender um produto para a gente, fazer uma parceria. A gente tem que partir da gente. Não dá para a gente esperar. Mas em relação à rede de relacionamento, nós temos que ser agricultores. Plantar muito, dar muito para receber depois. Porque se você conhece pessoas que com o tempo você foi ajudando, seja através de um canal do YouTube, dando conteúdo, seja através de um relacionamento próximo, onde você vai trocar parcerias para que você dê algo para essas pessoas, para você receber também futuros clientes, a gente acha que parceria tem que ser imediata. Eu te dou mil, você também me dá mil. Não, você pode me dar 500, mas depois, mais para frente, você me dá os outros 500 em outro formato. E a gente tem uma relação muito estabilizada, muito estabelecida com o dinheiro. Tudo que a gente quer fazer em termos de negócio, em termos de parceria, parece que tem que ser um a um. Nem sempre essa relação vai ser um a um, da mesma forma para todas as partes que estão envolvidas naquele relacionamento. Às vezes hoje você está ganhando, às vezes amanhã eu estou ganhando. Parceria é isso, não dá para se medir nesse formato. Então, pense muito bem aí, principalmente se você está sendo um agricultor, se você está plantando o suficiente no seu mercado, se você está dando também algo para que as pessoas confiem em você, para que você tenha autoridade suficiente para que as pessoas possam te referenciar, levar parcerias para você, fazer com que você também conquiste o seu espaço da melhor maneira possível. Pense nisso, que eu acho que esse conceito aí é muito válido, é muito importante, e utilize ele para a sua vida. Afinal de contas, o music business, o negócio voltado para a música, vai fazer com que você reflita muito sobre a sua pessoa nesse negócio. E como o seu negócio vai aumentar, vai depender muito do seu relacionamento com as pessoas, da forma como você se coloca no seu mercado, e se cada vez mais você tem um bom relacionamento, e se a sua rede de relacionamento aumenta cada vez mais, gradativamente, com muita qualidade, obviamente, você vai ter a tendência de fazer cada vez maiores negócios e melhores negócios, tá ok? Eu fico por aqui, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilha esse vídeo aí, que ele também pode ser interessante para outras pessoas. Um grande abraço, e até o próximo. Tchau, tchau.